Fala galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia a todos, o mestre A gente está usando cal, 5 de areia, 1 de cal e 1 de cimento, aqui no caso ele colocou 10 de areia, 2 de cal e 2 de cimento Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o acabamento que fica, está vendo, branquinho Pessoal, quem não está acostumado, estranha um pouco, porque o cal demora a puxar mais do que os outros Mas depois que puxa também vira uma rocha, está vendo, fica muito bom, gostei mais do que você Mas é verdade, foi o que eu mais gostei de trabalhar, ali ó, como é que ficou a janela acabada E aqui ainda falta fazer um acabamentozinho Então, estamos terminando aqui, pessoal, e eu queria mostrar para vocês hoje um pulo de gato para fazer aquilo ali, ó Na parede enviesada ali, na diagonal, do jeito que ela está, está vendo Queria mostrar para vocês o segredo daquele acabamento ali, de uma forma simples e rápida, tá Isso eu vou explicar para vocês, meu irmão está aprumando ali a testa ali, ó Olha galera, olha aí de novo Ele agora está entrando na onda de, está tomando coragem para fazer vídeo para o YouTube Estou patrocinando ele agora O piso está aqui, pessoal, ó Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí, as portas já estão ali para colocar e as telhas, tá Essas telhas vão para o lugar amanhã, se Deus quiser Aí eu vou explicar para vocês lá, caimento, para ficar tudo direitinho, valeu? Quero mostrar para vocês como se faz uma parede enviesada assim, tá, diagonal Para fazer o telhado Aqui a gente teve que altiar ela para, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fileiras É... Temos que aumentar para oito Dá mais ou menos um metro e setenta Porque são um metro e sessenta, mas tem o espaço da massa, né E a gente está fresquinho ainda, acabou de levantar O nível é esse aqui, ó Pegando lá, tá vendo? É... Aqui, ó Quando a gente bateu o nível aqui É que pegou mais alto aqui esse tijolo aqui, ó Era para descer mais Aí eu vou cortar aqui onde eu bati o nível Tá vendo? E aqui, ó Vai ser cortado aqui assim, ó É... Essa amarração aqui eu fiz só para garantir, tá, ó Tá vendo? Isso aqui a gente só fez só por garantir Para não... Para não ficar fraco, né Já que não tem coluna aqui, ó Tá vendo? Lá no canto está amarrado Aqui eu fiz essa amarração e ali, ó Está amarrado também Agora eu quero ensinar para vocês o macete Para fazer essa parede aqui rápido Vou mostrar aqui, ó Como é que a gente faz isso É... Existe um... O pulo do gato aí, tá? É... Enquanto eu não compro minha linha fácil Minha linha fácil é esse aqui, ó É... Essa linha aqui, ó Deixa eu tirar ela aqui Rapidinho Bom, pessoal Como vocês podem ver, ó Botei aqui no bico do tijolo, tá? Essa linha aqui vai ser a minha guia, ó Agora vamos ajeitar ela aqui Ela fica aqui, ó E fica no bico desse tijolo aqui, tá vendo? Deixa eu botar para cá Aqui, ó O biquinho do tijolo, certo? O que acontece? Agora vem o pulo do gato Para fazer rápido Essa... Essa fiada Ela vai vir até aqui Quando chegar aqui, ó O tijolo para exatamente aqui, ó Quando ele chegar aqui, ó Tá? Aqui Ele para aí E o próximo assim sucessivamente Tá vendo, pessoal? O resultado como é que vai ficando, ó É esse aí, ó Olha lá, ó Aquele tijolo ali até naquela ponta Aquele ali Aquele ali Agora eu vou botar mais esse ali E tal Aí aqui eu boto duas tábuas Uma de cada lado E vai dar aquele resultado final lá, ó Tá vendo aí, ó? Esse vai ser o resultado final Bom, pessoal Esse é o resultado, ó Tá vendo lá? Tá de noite Eu tô com a luminária aqui, tá? Mas é isso aí, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar de longe Olha lá, ó Colocou a tábua Tá vendo aí, ó? Travou, agora é só encher, ó Aí aqui onde tá mais fundo, ó Pra você não gastar muita massa Você joga um pedacinho de tijolo Entendeu? Bota uma massinha no fundo E joga um tijolinho dentro Tração um pra vocês, ó Você pega a metade de um tijolo De preferência que ele seja aquele ali de 5 furos Tá vendo? Isso aqui, pessoal É uma coisa que eu aprendi, tá? No dia a dia Aprendi fazendo Tá vendo aqui, ó Pega a metade desse tijolo Tá vendo esse buraco aqui? O que vai acontecer quando você botar ele? A metade do tijolo certinho lá dentro, ó Ó Olha o que acontece, ó Olha como é que dá certinho Aí o que que eu faço? Eu jogo uma massinha aqui Jogo ele dentro Entendeu? E venho com a massa aqui, ó Fica show de bola Mas show de bola mesmo Botou a metade que eu falei Fica essa escadinha aí O que que você faz agora? Pra não ficar Sustendo? Sustendo? Pra não ficar sustendo muito Jogou a massa Não gasta tanta massa assim, né? Não deixa ele ficar seco, não? Ele dá muita tranca Com a própria colher apoiando sempre aqui, tá? Só pra não fazer barriga Esse é o serviço Não tem muito Não tem muito mistério, não Aqui você vai ter uma parede Na diagonal certinha Lembrando que a gente Lembrando que a gente bateu livre, tá? E aí galera Dá uma olhada agora Tá pronto agora Eu deixo e amanhã eu tiro Uma parede diagonal Vai ficar igual aquela lá, ó Fica igualzinho essa daí, tá vendo? Deixar áspero mesmo Porque aqui depois vai entrar um Pra fazer o acabamento da madeira e telhado Valeu galera E até os próximos vídeos